Galera, estamos aqui com mais um jogo fan-made de Five Nights at Freddy's E hoje, galera, cinco noites para lembrar Five Nights to Remember vai ser mais um jogo de terror Inspirado em Five Nights at Freddy's Onde nós teremos que sobreviver Ih, mãe? Pera, eu sou sua mãe? Por que ele tá chamando mãe? Mãe de quem? Fala comigo, urso! Oi! O que eu preciso fazer? Ah, o que que é, meu querido? Ah, eu acho que eu esqueci de pegar o meu plush do Bonnie que a gente ganhou Ah, a gente pode voltar lá e pegar ele de volta? Ah, queridinho, a Freddy's está fechada agora A gente provavelmente pode voltar amanhã e checar Ah, mas me custou 300 tickets Alguém vai com certeza pegar ele Se alguém pegar, a gente sempre pode voltar e conseguir ganhar mais um, filho Esse é especial É, eu demorei semanas pra pegar ele, mãe Me desculpa, queridinho Mas já está muito tarde Você precisa ir pra cama A gente pode checar amanhã Logo depois da escola Ok Ih, rapaz Será que essa criança vai sozinho no Fredbear's? Ai, meu Deus Mas, galera Nós temos cinco noites para lembrar Será que a gente vai lembrar ou não? Vamos começar Precisa-se de ajuda na Fredbear's Family Diner Um restaurante de crianças procurando por um guarda noturno para trabalhar no período da noite Entre meia-noite e seis da manhã Monitorar câmeras Ter certeza da segurança do equipamento e dos personagens animatronics Beleza E eles vão pagar cem dólares por semana Opa E vamos lá Meia-noite Noite um Ih, rapaz Sempre use a lanterna no seu escritório e nas portas A sua vida pode depender disso Beleza, ursinho Eu gostei da imagenzinha dele Ai, alô Ei, cara Então, aqui está a nova versão da Fredbear's Você provavelmente já escutou sobre isso Mas uma nova companhia comprou este local E está pensando em montar uma franquia sobre isso Pode ser bem promissor Bom, pelo menos mais do que a última vez Normalmente eu não diria isso Mas desde que você tirou um tempo fora Algumas coisas mudaram Então, para falar a real A gerência quer realmente que eu te ajude nessa primeira semana Mas indo direto ao assunto Você provavelmente notou alguma coisa diferente com o seu setup Uma das coisas que você precisa É o nosso novo sistema de parceria De segurança Que inclui câmeras ao redor da pizzaria Então não precisa ficar andando por aí E o bom é que eles vão pagar a gente a mesma coisa Outra coisa Eles estão mexendo com os robôs Desde que eles compraram Ai, meu Deus Como que eu tiro esse... Como que eu tiro esse gravador? Aí, eles podem andar durante o dia Eles não tem muito um... É... Modo noturno ou nada Então... É... Só dizendo que talvez Eles possam entrar no seu escritório Em algum ponto Ah... Bom, eles não são perigosos nem nada Mas... É... Não tem... Não tem sentido deixar eles entrarem aí E quebrar alguma coisa Ah... Tem um tape recorder Que você pode usar durante o dia Ah... É feito para levar eles de volta ao palco É como se fosse algo... É... Codado na programação deles Ah... Eu espero que ajude Então mantém em mente O recorder É pequeno É meio quebradinho Mas funciona Você não pode voltar Então... É... Faça o uso Contar Ok... Mais uma coisa Sempre mantenha o olho Na câmera 2 Tem alguns robôs lá atrás Que podem ficar ansiosos Se a música não estiver tocando Não me pergunte como é que isso funciona Apenas use o monitor E toque a música E deixe eles tranquilos Ah... E tem a lanterna também Que você pode usar nos corredores Não se esqueça de usar nas portas De tempo em tempo E... Eu acho que isso é tudo Ok... Tenha uma boa noite, cara Muito obrigado É... Eu não sei o que a gente tem que fazer Eu não sei o que falou de... É... Usar lanterna Tá... Isso aqui não tem Beleza Ok... Corredor principal Tá tocando música? Acho que não tá tocando música Eu vou... Eu vou esperar até alguma coisa acontecer Beleza Então vamos ficar de olho Aqui nós temos o Fredbear Tem o nosso também Opa Ai meu Deus Ai meu Deus Meu querido Meu querido Spring Bonnie Pode voltar Pode voltar Meu querido Pode voltar Ok... Bom, então só tem aqueles dois animatronics Ou vai ter mais coisa nessa noite, galera? Ali não tem... É... Câmera Só áudio Beleza Rapaz Ele tá encarando feio Viu a câmera Ai meu Deus Câmera 2 Não Câmera 7 Não Câmera 3 Câmera 1 Cadê ele? Câmera 8 Onde é que ele foi? Ai meu Deus Tá nada ali Nada ali Beleza É... O que é pra fazer, galerinha? Eu não tô encontrando bicho Pera, isso aqui é... Era só um lá? Será que ele tava lá, então? Beleza Ele tá aqui Ele tá aqui Na câmera 3 Na câmera 3 Beleza O Fredbear tá por ali, então Beleza Tô só de olho em você, viu? Seu coelhão Coelhão amarelo Fica aí, meu querido Fica aí Ih, será que eu toco a música? O negócio tá... Tá diminuindo ali Beleza Toca a musiquinha Tum, turum, turum Volta aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Ele tá no corredor Como é que eu espanto ele, galera? Como é que eu espanto ele? É só quando ele aparecer aqui? É isso? Ou eu uso o tape recorder? Vai Ah 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 E aí, funcionou? Não funcionou Não funcionou Não funcionou Como é... Ai Como é que eu vou se ele voltar? Ele voltou? Não Cadê ele? Cadê ele, galera? Será que agora eu uso a fita? Eu tô nervoso, galera Eu tô nervoso Volta Beleza Nada Ok Cadê essa criatura? Cadê esse bicho? Ele não voltou Ah Fita, fita, fita Ai, por favor Vai embora daqui Vai embora daqui Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Ele voltou? Ele voltou, ele voltou Ok, ok, ok Beleza, beleza, beleza É Tem mais alguém vindo? Toca a musiquinha Toca a musiquinha Essa é mais uma musiquinha de dormir Mais uma musiquinha de ficar calmo Ok Tá tudo bem Tá tudo bem, Feberes Tá tudo certo Beleza Volta aqui pra câmera principal Ok, mas ó Já é quase seis da manhã Boa Foi só eu falar Muito obrigado, joguinho Vambora Era noite dois Você viu que o bicho Tá pegando Eu achei doido Olha só Gostei dos confetes Uhul Ih, rapaz Minigame Opa Pega o cupcake Pega o cupcake Pega, 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 pega Pega, pega Pera, não era pra pegar aquele Ai meu Deus Tem que pegar as coisas boas então Tem que pegar a coisa boa Tem que pegar a coisa boa Eu peguei a coisa ruim Tem que pegar a coisa boa Deixa eu andar Deixa eu andar Pega a coisa boa Pega a coisa boa Pega a coisa boa Beleza Deixa esse cupcake cair Desculpa Música Eu preciso pegar isso daqui Agora corre Pega a coisa boa Beleza Cuidado Ai meu Deus Pega isso Pega isso Beleza, beleza, beleza Eu tenho mais uma vida Então assim galera Vamos segurar Vamos segurar Vamos viver Vamos viver Ok Pega o cupcake bom Vem aqui pra direitinha Beleza Agora vamos pra esquerdinha Muito bem Ganhou um presente Outro cupcake Perfeito Pega esse outro Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Tinha uma bomba ali no presente Beleza Pega isso daqui Desvia da bomba Ok Vem cá com calma Beleza, beleza, beleza Mais outro aqui Agora a gente corre pra direita Pra pegar o chapéu Olha a pizza Ok Pegamos Boa Pega esse presentinho Ok Vamos com cuidado Ai meu Deus Eu peguei o trem ruim Ok Será que eu vou perder a vida galera Tô deixando bastante coisa Cair no canto Cuidado Mas tudo bem Eu vivi Não vai dar ruim Beleza, beleza Não morri Vambora, vambora Noite 2 Galera Será que vai ter mais coisa A sua fita cassete Não consegue voltar Então tomem muito cuidado Como você usa Beleza, beleza Obrigado ursão Vou prestar atenção Fala comigo Homem do telefone Chama eu Ah, então Eu escutei que as coisas foram boas Na última noite Então Isso é bom De qualquer forma Eu preciso conversar com você Sobre algumas coisas E O mais importante É que a Fredbear Está movendo Essa noite Ok Então tome cuidado com ele Ele vai agir igual o Bonnie Então a fita provavelmente Vai funcionar com ele Falando no Bonnie Talvez ele vai ficar Um pouquinho mais ativo Assim que você terminar A sua primeira semana Não sei porquê Mas é só alguma coisa Que eu fui Eu fui falado Ah, então se você não estiver É bom você ficar checando Sempre as câmeras Ou o seu corredor Beleza Ok Ah, de qualquer forma Ah, só pra tirar isso Da frente Não Não pira, viu Mas eu tenho certeza Que um bom movimento É não deixar eles Entrar no seu No seu escritório Ah, não que eles vão Te machucar Mas é que Sabe, eles estão agindo Um pouquinho estranho Ultimamente É, desde as coisas Que aconteceu nos últimos anos É, nada tem sido o mesmo Então Fique de olho neles E lembre-se de Não terminar a sua fita Beleza Ah, a gerência Não ficaria feliz com isso Ah, então Provavelmente semana que vem Eu vou falar com uma nova pessoa Pra pegar um desses Ok O animatronic na câmera 2 A gente não falou muito sobre ele Mas eu acho que você precisa saber O que realmente está acontecendo lá Ih É que Esse robôzinho Meio quebrado É A gente tem ele Já sabe quanto tempo Ah, parece que ele é um dos primeiros animatronics Que o nosso O dono construiu Então Realmente Ninguém gosta dele É muito velho Ninguém liga Pra reparar Ou usar ele Ah, até mesmo as pessoas que compraram ele Não quer nada com ele Então É, apenas só deixe lá E cheque de tempo em tempo Beleza Ok Apenas deixe a música lá Pra acalmar ele Ou sei lá É E Não se esqueça dele Ok Eu acho que isso é tudo Fique continuando a fazer as coisas que você está fazendo E você vai ficar bem Beleza Vambora Câmera 2 Cadê esse robôzinho? Ah, galera Os dois já saíram Os dois estão aqui na área principal Vocês querem uma pizza? Vocês querem um jantar? Alguma coisa? Só, por favor, não vem aqui na sala do... Do segurança, tá? Porque aí não vai ter pizza, não Ai, meu Deus Tá pro corredor? Não Foi pro 3? Não Foi pra 5 Beleza, beleza, beleza Fredão Eu tô de olho em você, Fredão Ai Não, tô mais de olho, Fredão Número 7 Opa, ele foi ver ali o seu amigo ainda esqueleto Olha só Ele tá bem Fredão Eu tenho um barulho estranho Eu tenho um barulho estranho Tá Tudo bem, tudo bem Toca a musiquinha Toca a musiquinha Deixa ele feliz Deixa ele feliz Dá aquela olhada no corredor Continua na musiquinha Beleza Dá aquela olhada Ih Ok, ele tá chegando Ele tá chegando, minha gente Ele também tá chegando Ai, meu Deus Ai, meu Deus Então vai ser ele primeiro pelo corredor Né, pela direita Ok Deixa eu tocar a musiquinha Beleza Ele ainda tá lá Ok, é um de cada lado Vai ser o Fredão pela frente Ele pela lateral Ok É, quem vai se mover primeiro Sai daqui Sai daqui Ai, meu Deus Tá, o Fredão tá aqui com ele Beleza Ih, mas e aí Como é que eu Eu tenho que esperar ele entrar no escritório mesmo? Não tem outro jeito de fazer ele Se ela sair ali da porta? É, eu vou ter que ficar enrolando ele ali Até quando? Até quando, minha gente? Será que ele cansa? Sai daqui, bicho Vai embora Eu quero que você volte pro corredor, fi Ok Sai Ele vai ficar tentando, minha gente Será que não tem realmente nada que eu possa fazer? Porque a fita não vai fazer ele voltar A fita só funciona quando ele estiver aqui, não é? Oi Fita, fita, fita Vai embora, amigo Nada do Fredão Beleza Vamos esperar, vamos esperar Porque o Fredão vai querer Vai querer vir logo, logo Ainda mais que liberou espaço Opa Fredão vai querer vir correndo Beleza Nada ali na frente Nada na lateral Fredão Lembra, Fredão A gente tem cinco noites Ou melhor Tem quatro noites agora pra lembrar Fredão Lembra aí, meu querido Lembra aí Eu não sei o que tem que lembrar Mas lembra aí, Fredão Fredão Dá pra ver o olhinho dele ainda ali, ó O olhinho dele tá bem ali no mouse, galera Ai, meu Deus Tá, o outro tá pra lá Beleza Fredão Fredão Não vem aqui não, meu irmão Sai pra lá, Fredão Três horas da manhã, Fredão Vai embora, meu queridão Beleza Ele ainda tá lá, Fredão Vaza Vai embora Vai embora, vai embora, vai embora Tem nada ali Beleza Será que ele tá vindo? Ainda não Sai, Fredão Beleza Toca a musiquinha pra deixar o amigo feliz Sai, Fredão Eu vi ele abrindo Sai pra lá Deixa aqui de olho no corredor Sai pra lá, Fredão Nada no corredor Fredão Você vai abrir essa persiana? Eu vou fechar, Fredão Eu tô de olho Sai Sai Eu vou fechar, Fredão Você vai embora Você vai embora Sai pra lá, amigão Sai pra lá Cadê? Sai pra lá A gente vai ficar nisso pra cima Oh, não Tudo bem Tudo bem Música feliz Música feliz Música feliz Ok Cadê o outro? Cadê o outro bicho? Beleza, beleza, beleza Toca a música Toca a música Toca a música Ele pode estar no corredor? Não Beleza Tá tudo bem Tá, o Fredão tá pra lá Tá, o outro tá pra cá Beleza Toca a musicona Toca a musicona Beleza Tá tudo bem Que horas são? Quatro da manhã Provavelmente eles vão tentar mais um ataque Vai Vai Com certeza Com certeza Esse homem aqui não me engana E o Fredão? Ih Eu não sei onde foi Tá, o Fredão foi lá pra cima Beleza Então ele vai vir Logo, logo Toca só um pouquinho da música Beleza A gente tá só esperando ele chegar, hein, galera Só esperando o homem chegar Chegou Quatro da manhã Beleza O Fredão ainda tá lá pra cima Ok Eu não sei se é melhor já deixar ele entrar aqui A gente já se livra dele Ou se é bom a gente ficar nessa de enrolar um pouquinho, sabe? Porque assim, às vezes Essa uma horinha extra Ou esses cinco minutinhos extra Que a gente fica aqui, ó, enrolando Talvez ajude Talvez Salve a nossa vida Sai pra lá, bichão São cinco da manhã já, hein Vai embora Vai embora Eu já tô fechando o expediente aqui, viu? Tô fechando o expediente Já tô aqui preparando pra ir embora Tô fazendo minha malinha aqui Tô assim Ou você entra Ou você vai embora, hein Ou você chega aqui Ou você vai embora Tô de olho ali Sai pra lá, bichão Ele não para de vir Sai pra lá Cinco da manhã E aí, eu deixo ele vir? Sai, bicho Sai, bicho Sempre que pisca ali, ó Eu ativo a lanterna Sai pra lá Sai pra lá, criatura Vai embora Vai embora Tô segurando aqui Vai embora Vai embora Eu vou ficar aqui meia hora, galera Até o elo Até ele entrar Muito bom, muito bom, muito bom Musiquinha feliz Musiquinha feliz Toca aqui a musiquinha Pra deixar ele feliz também Uf, sobrevivemos Mas, galera Vamos agora ver Qual que vai ser o minigame dessa noite E vamos ver se iremos sobreviver E conseguir a vitória Fogos Muito bem, muito bem, muito bem Opa, opa Ok De novo esse minigame Eu não gosto disso Galera Eu vou estar nesse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Galera Se vocês quiserem que eu continue com a nossa saga De Five Nights to Remember Deixa muito like aí embaixo, galera E a gente se vê no próximo vídeo Falou Bate aqui Tchau Fui